Boa tarde, Brasil! Boa semana, viu gente? Pra todos nós. Olha, vou começar o programa assim, já deixando liberado o WhatsApp. Vocês participem, eu quero esclarecer dúvidas, aproveite que o momento é este sempre, todos os dias. Começou o programa, eu vou deixar o WhatsApp liberado, tá? Que essa linha é direta, quando vocês quiserem fazer pergunta pra qualquer um dos convidados, é só enviar no 964-450-532. Antes de falar dos convidados, corta pra mesa, corta pra mesa. Olha que mesa super gostosa da Rita, a chefe Rita Brunkel. Já já vou ler pra gente bater um bate-papo, mostrar essas delícias da mesa. E hoje teremos musical, começando a semana bem assim, bem pra cima. Tiago Rosa do grupo Jeito Inocente, cantando e alegrando a nossa tarde. Doutora Luciana Linares vai falar do golpe do boleto falso. Gente, é impressionante, toda hora criam mais formas e jeitos de enganar o povo, né? E tem esse golpe novo aí, e você fica antenado que ela vai esclarecer dúvidas pra vocês. Artesanato, né? Todo mundo ama. Quem não ama esse cantinho do artesanato? E hoje, um dos maiores nomes do artesanato. Marcelo Dargan, gente, reciclagem no estilo borro. Então, deixa já ou o celular na mão pra printar, ou a caneta com um bloquinho na mão pra você anotar. E voltando hoje com o Luciano Nassi, um tarô cigano pros signos. Vamos começar a semana com o nosso horóscito, um jeito novo de uma dica poderosa pra todos os signos. Então, o programa começou, vem comigo, que a semana de vocês seja maravilhosa. Vem comigo, vamos lá? Começando. Oi, tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda, Rita. Tudo bom, querida? Obrigada. Tudo bem, Graciela. Bom ter você aqui. Obrigada. Vou falar um pouquinho sobre você, que é de prática, pra gente falar dos convidados, tá? Pra quem tá em casa. Olha lá, gente, ó. Chefe Rita, trabalha com gastronomia há mais de 30 anos, tá? Já passou por diversas escolas de gastronomia, foi especializada em realizar eventos de luxo pelo Brasil e até mesmo no exterior. Com cardápios únicos e de muito sucesso. Hoje, a empreendedora possui uma empresa que realiza eventos em casa, um coffee break, hotéis empresariais, kits presentes e marmitas fitness congeladas. E no momento, você tá ingressando também no mercado de cursos e mentorias. E o gente, olha que maravilha. Online, compartilhando seus conhecimentos com várias e várias pessoas. Mais ou menos isso? Isso mesmo, obrigada. Faltou alguma coisa, Ritinha, que a gente não falou? Ah, tudo só isso mesmo. Fica aí, bacana. E já começou? Gostou? Sim, sim. É porque precisa passar o conhecimento pra mais gente. Na época que eu comecei, eu senti falta de ter alguém. E aí, eu quero ajudar as pessoas agora que estão começando. Ficou muito tempo, né? Sim, muito tempo. Aí, tudo era livros. E hoje em dia, com a internet, é uma opção. E pra quem tá começando, vai ser uma muita roda. Porque a minha experiência, acho que vale... É, vale a pena eu passar pra pessoas. É, porque era só os livros, né? A gente comprava livros pra cada coisa separado, né? Sim. Uns livros muito grandes pra achar uma receita. E hoje em dia, você vai no YouTube e acha tudo rapidinho. Então... Digitando. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Ajudar pessoas. Facilitar a vida de todo mundo, né? Facilitar, exatamente. Vamos mostrar a mesa? Claro. E você vai descrevendo o que nós temos na mesa. Esse é um bolo piscininha. É um clássico, né? Com uma ganache e moranguinhos. Ele faz bastante sucesso nos kits presenteáveis, dia das mães, dia dos namorados. Namorados, aniversários, né? Sim. E também com o fundi frio, né? Porque aí dá pra você comer com frutinhas em volta, marshmallow. Aí eu tenho as tortas. Essa mesa, basicamente, seria assim, entre um coffee break e um almoço. Um café da manhã mais reforçado e um almoço mais levinho. Então, essa é a proposta. Então, são tortas. Essa é a torta de quê? É uma torta de frango, a primeira da pimentinha. Essa é uma quiche de quatro queijos. Aí eu acompanho sempre a decoração com o ingrediente que tem. Bom, né? É, pra pessoa entender. Esse é um pão de queijo com recheio de pernil. É muito comum em Minas. Apesar de eu não ser de Minas, eu achei muito legal essa ideia. Eu sou do Sul, então, quando eu vi, eu achei uma novidade. Eu sou mineira. Eu sou mineira. É verdade? Então, é muito comum isso. Vai tudo no pão de queijo. No pão de queijo, eu coloco todos os tipos de sanduíche, mini sanduíche, né? Então, esse é o pernil de ceado. Ótimo. Eu acho que vai super bem também, né? Aí, então, eu trabalho com uns petifurzinhos também, pra acompanhar términos de jantares e também chazinho da tarde, também vai bem no café da manhã. Sim. Eu acho que esse beliscão, então, também inspirado em Minas. Um bolinho de fubá. Muito Minas também, ali. Tá muito Minas aí. Com caldinha de goiabada. Também pra qualquer ocasião, né? Esse é um bolinho de limão também. Diferenciado um pouquinho. A apresentação é tudo também, né? Então, nos coffee breaks, eu gosto de arrumar, tudo bonitinho. Você ensina muito isso também? Sim, eu ensino mesa posta, arranjos das travessas, das comidas também, de flores pra pôr na mesa. Você vê um sanduíche, muda tudo com flores e frutas, né? Dá um charme, né? Então, tem que ser. Pãozinho de mel também, eu vendo individual. E pras crianças, levar pra escola de lanchinho, sabe? Embaladinho. Também é um dos clássicos do coffee break. Sai bastante. Eu costumo servir sempre. Ah, esse... Eu acho que você vai gostar. Eu fiz pensando em você. Adoro canela. É um bolo saudável, sim. Com açúcar mascavo. É um bolo de banana com especiarias. E ele é de aveia, não tem... Não tem glúten. Nossa, maravilhoso. Não é pra celíacos, né? Porque não é... Não trabalha com alérgicos, com pessoas alérgicas. Mas ele é um bolo bem saudável. Aí tem um pãozinho que chama lua de mel. Nossa, esse lua de mel é uma perdição, né? Não tem quem não goste, né? É maravilhoso. É, ele sempre tá presente também nos coffee breaks. Eu trouxe o que mais sai mesmo, o que mais pedido, sabe? É uma delícia, pão. Sim. E é aqui que você falou, da apresentação é tudo, né? Da apresentação. São sanduíches de metro, só que assim, os meus eu procuro fazer com proteínas, não só de frios. Então, aí tem choripã, tem carne assada, tem sanduíche de choripã, de carne assada e também tem de frango. Você deixa com apresentação linda, já com frutas, flores. Sim, frutas. Aí tem os croissantzinhos, também um é de frango, outro é de quatro queijos. Então, assim, eu sempre procuro fazer uma coisa diferenciada. Porque senão se encontra na padaria, né? Não vai contratar uma chefe pra fazer um sanduíche de presunto e queijo. Pra preparar uma mesa. Exatamente. Ah, mas é todo estilo, Rita. É, então. E nesses cursos agora, você tá ensinando no inteiro, assim, no geral? É. Tanto preparar a mesa. Sim, eu tenho uma apostila de chocolates, né? Pra quem quiser, sobre produtos de páscoa, de chocolate. Mas é consultoria online mesmo, que aí eu vou, de repente, na casa da pessoa, ensino a pessoa a cozinhar como chefe em casa, arrumar a mesa. É isso que precisava, que eu precisava no começo. Eu não sabia onde colocar os talheres, do lado esquerdo, do lado direito. Então, eu dou essa assessoria hoje em dia pras pessoas. Porque eu trabalhei 30 anos com as famílias mais importantes de São Paulo, né? Acabei aprendendo. Então, especializada em cozinha de madame mesmo. Então, eu gosto de ensinar quem tá começando. De repente, uma noiva casou, não sabe ainda, não tem tempo. Aí me chama. Você faz o personal chefe, vai lá e treina. Sim, sim. Mas também eu tenho a minha empresa pra cooperativas, né? Café, café da manhã, cooperativa. Qual que é a rede social? Onde nós encontramos? É no meu Instagram. Este? Sim. RBS, Chafe Gourmet. Eu também tenho canal no YouTube, Facebook. Como que tá no YouTube? No YouTube tá como Cozinha para Iniciantes com RBS. Ai, que mesa linda essa rosa. Ah, então. É uma experiência, né? Com essas pessoas, assim. É pra vida. É lindo. Quer deixar algum telefone também? Pode ser meu WhatsApp? Pode. 9-97-9-2-7-8-7-4. 9? 9-7-9-2-7-8-7-4. Obrigada, maravilhosa. Obrigada a você. Venha mais vezes, viu? É um prazer de novo estar aqui com você. Comigo, vou falar agora, gente. Olha, começou a semana, todo mundo sabe. Todos os dias. Eu faço questão, gente. Faço questão de divulgar e pedir pra vocês ajuda aí de um PIX pro Hospital Frei Galvão. É um hospital que existe há mais de 80 anos, gente. É filantrópico. Significa que não tem ajuda do governo, não tem ajuda do Estado. Então é o povo ajudando o povo como sempre, né? Praticamente, isso é já a realidade do nosso país. É um hospital com a grandeza dessa, gente. Com mais de 80 anos, ajudando pessoas, olha, tanto na maternidade, hemodiálise, oncologia. É muito sério. E neste momento, tá nem precisando, tá necessitando da ajuda de todos. Olha só o vídeo pra você entender. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com sete andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto-atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais. O Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência, fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa. Mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. E é muita gente, é muita gente precisando de ajuda, gente. Imagina um hospital há 80 anos ajudando as pessoas, gente, filantrópico. Neste momento é necessário, é necessária a nossa ajuda. Eu sempre falo, não importa o valor, seja um real, seja cinco, seja dez, seja cem, seja mil, o que você puder ajudar que não vai te fazer falta. Para essas famílias todas é necessário, vai fazer a diferença, tá? Então, por favor, colaborem e ajudem. E agora, olha só, tem perguntas, já manda agora, 964-450-532, que eu estou com a doutora Luciana Linares. Vou falar um pouquinho sobre você. A nossa advogada, especialista em direito do consumidor e das famílias, professora da Faculdade de Direito de Santo André e da Escola Superior de Advocacia da UAB, colunista da rádio Trianon AM. Tema de hoje, mais um golpe no mercado, golpe do boleto falso, gente. Olha só, como o consumidor deve lidar com o vazamento dos seus dados e quem é a responsabilidade pelos prejuídos por ele quando acontecem sofridos. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Nani, boa tarde a todos. É uma imensa satisfação estar com vocês nessa tarde de segunda-feira. Obrigada pelo convite. E realmente é uma situação que nós estamos enfrentando dia após dia, consumidores sofrendo lesões graves, prejuízos. E vamos tratar desse tema aqui com muita satisfação com vocês. E fala um pouquinho sobre esse golpe. Como que ele é feito? Quando ele é aplicado? Como que está acontecendo? Pois bem, Nani, o golpe do boleto falso nada mais é do que um crime. Crime de estelionato, por meio do qual uma determinada pessoa, tendo acesso a dados pessoais, dados de contratos de um consumidor que tenha efetuado, por exemplo, um financiamento com uma determinada instituição financeira, esse golpista, esse criminoso, ele tem acesso de alguma forma a esses dados desse consumidor e, tomando conhecimento que esse consumidor está, por exemplo, com algum atraso nesse contrato, ele entra em contato, ele assedia esse consumidor e ele coloca para esse consumidor, Nani, diversas informações, tais como nome completo, CPF desse consumidor, dados do contrato, valor de parcela. De maneira que esse consumidor, ele cai no golpe porque ele acredita que ele está conversando com um representante, com um funcionário do banco com o qual ele contratou. Meu Deus, como tem essa segurança? Como não cair nesse golpe? Pois bem, então o que infelizmente está acontecendo? Nós, todos consumidores, porque somos, todo brasileiro, independentemente de classe social, é consumidor e fica numa situação de vulnerabilidade diante de um quadro como esse. Pessoas que entram em contato com você pelo seu WhatsApp, dizendo que você tem um atraso com o banco com o qual contratou e te envia, por exemplo, um boleto com o valor exato daquela parcela que você teria com aquele banco, tá? Quer dizer, qualquer pessoa... Pode cair. Exatamente. Então, infelizmente, o brasileiro, ele vem sendo vítima desse tipo de situação, de golpe. Por quê? Porque os seus dados estão muito expostos. Hoje, nós temos leis específicas que regulam a questão... Tinha que ter mais proteção, né? Exatamente. O consumidor. Exatamente. A sorte é que o nosso Poder Judiciário, ele vem se solidarizando, ele vem acolhendo o consumidor, trazendo decisões muito, mas muito sensíveis, muito justas, colocando a responsabilidade, impondo a responsabilidade pelos prejuízos desse consumidor a essa instituição que não teve o devido zelo com os dados dele. Mas tem muitos lugares, por exemplo, barzinhos, baladas, esses lugares que exigem o documento do CPF, é obrigado? Não necessariamente. Você pode recusar? Pode recusar. Pode recusar até porque não há como se atrelar à prestação de um serviço, por exemplo, de você acessar uma casa noturna ao fornecimento do seu CPF. Mas pedem, né? Pedem, mas o consumidor, ele não fica obrigado a fornecer seus dados pessoais para ingressar, por exemplo, numa casa, por exemplo, de um barzinho, algo do tipo. O que ele tem que portar é a sua identificação. Mas o fornecimento dos seus dados, eu considero abusiva essa exigência. Até porque são dados que ficam muito expostos e nós também temos que ter esse cuidado, né? Então, hoje, o que nós estamos vendo, infelizmente, um vazamento muito grande de dados pessoais dos consumidores, dados de contratos firmados com bancos, por exemplo, que acabam nos colocando numa situação de muita fragilidade. Mas a gente tem a responsabilidade. Se essa conta era do banco, deveria o banco, esses dados foram vazados, tem como descobrir de onde veio, onde conseguiu vazar essa informação? Então, na verdade, os casos concretos que nós temos hoje são no seguinte sentido, pessoas que contratam um banco, por exemplo, para financiar um veículo e que, tendo algum tipo de problema financeiro, atrasando duas ou três parcelas, acabam sofrendo esse assédio de golpistas que têm dados muito concretos, exatamente como se fosse um funcionário do banco, por exemplo, o valor da parcela desse contrato, do financiamento, melhor dizendo. Então, como que a justiça se pronunciou nesses casos, vem se pronunciando, Nani? Bem, se esse golpista, se esse ex-telionatário tem o valor da parcela do veículo, ora, fatalmente, a responsabilidade é do banco que permitiu esse vazamento. Então, nos casos concretos que nós estamos acompanhando, esses prejuízos que os consumidores estão sofrendo, pagando boletos falsos, em virtude de vazamento de dados bancários, dados de seus contratos, Nani, a responsabilidade vem sendo atribuída aos bancos. Então, chegando num acordo ou não? Por ora... Porque aí é uma briga feia, né? Pois é. Então, na verdade, a lei, o Código do Consumidor, a Constituição Federal, as leis vão sendo aplicadas e devem ser aplicadas indistintamente para os grandões, digamos assim, e para os pequenos fornecedores. Sim. A responsabilidade, nesses casos que nós estamos acompanhando e observando as decisões do judiciário, tem sido atribuída aos bancos, sim. E quais os outros casos que estão acontecendo também, nesses boletos, além de bancos? Nani, nós estamos tendo alguns casos envolvendo golpe com o QR Code. Então, são pessoas que... Tendo QR Code, né? Exato. Então, você está, por exemplo, num restaurante, num bar e ao pagar ali, ao invés de ser feito pagamento para aquele estabelecimento, acaba caindo em outras contas, enfim, são outras formas também de golpes, né? A maneira que a gente tem de se prevenir é sempre checando, tanto ao fazer o pagamento de um boleto, quanto até mesmo o QR Code, checar se aquele beneficiário, de fato, é uma pessoa jurídica, é aquele banco que emitiu o boleto. Normalmente, quando... É difícil, né, isso? Pois é. Em restaurante, nos lugares, para você tirar todas essas provas primeiro, né? Tem que ter muito cuidado. Na dúvida, é o que eu tenho sempre dito, conversado com as pessoas. Se tem alguma dúvida, não faça o pagamento, cheque, verifique, tá? Porque a prevenção sempre é o melhor remédio. Depois que cai no golpe, aí demanda uma ação... Aí leva uma ação... No questionamento, enfim, os juízes têm se sensibilizado, como eu disse no início, têm dado decisões liminares, ou seja, até mesmo antes de ouvir os bancos, os juízes já têm essa sensibilidade para entender a dimensão do golpe, do prejuízo do consumidor, mas sempre o melhor remédio é a prevenção. E quando a pessoa, esse golpe, o boleto, então, falso é o que está agora? E me diga uma coisa, uma das pessoas que... A prevenção é... Antes de confirmar o pagamento, verificar sim. Sim, o banco coincide com a pessoa que está sendo beneficiária. Às vezes, você tem... Mas tem nome que é jurídico, tem nome que você vai pagar, você está no restaurante, nome fantasia, empresas com nome fantasias... Então, normalmente, o que acontece? Quando você tem como beneficiário uma pessoa física, você já está sendo vítima de um golpe. Por quê? Porque o boleto que é gerado por um banco, ele tem que ter como beneficiário a razão social, o banco, coincidindo o mesmo nome, o emitente do boleto com o beneficiário. Nos golpes de boleto falso, Nani, o que acontece? Você tem um emitente, banco, e um beneficiário pessoa jurídica, que é esse criminoso, que é esse estelionatário. Então, antes de confirmar, o consumidor precisa estar atento a essas questões que parecem difíceis, mas quando verificar ali uma pessoa física num boleto emitido por um banco, desconfia. Na dúvida, cheque com o gerente. Adorei, maravilhosa. E como nós encontramos você nas redes sociais? Bom, eu no Instagram estou como Luciana Linares. Essa aí? Ponto ADV. Aquela ali? Exatamente. E no WhatsApp? Posso passar? Por favor. Eu estou como 945570015. Novamente? 945570015. São Paulo. São Paulo. Obrigada, viu? Obrigada a você, Nani. Volta mais vezes. Obrigada, querida. Muito obrigada. Uma boa semana pra vocês. Todo mundo fica antenado aí, viu, gente? Fica atento aí ao golpe do boleto falso. Nós vamos pro intervalo comercial. Um minutinho só, não sai o livro que tem muito mais pra você aqui no Tarde Top. Obrigado.